Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira sessão absolveu um porteiro acusado em 62 processos criminais com base apenas em reconhecimento fotográfico. O homem estava preso desde 2020. Já o ministro Francisco Falcão negou o pedido de Ricardo Falco, amigo do jogador Robinho, para que o governo da Itália fornecesse cópia integral do processo, que levou à condenação dos dois pelo crime de estupro. E a terceira turma condenou uma importadora de berços a pagar indenização à família de um bebê que morreu asfixiado entre o colchão e a lateral do berço. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti